Se você está jogando água quente por cima do cravo da Índia para fazer o chá, você está fazendo ele de forma errada. Eu sou a professora Katrin Gritzmar e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a forma correta de fazer o chá do cravo da Índia. Mas antes disso, se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, curte esse vídeo e compartilha ele com seus amigos. Eu ensino você a utilizar as plantas medicinais de forma correta e segura para cuidar da sua saúde e da saúde da sua família. Para fazer o chá do cravo, a gente não pode jogar água quente por cima dele, porque o cravo é uma parte dura de planta. E jogar água quente por cima de uma parte dura não é o suficiente para retirar os princípios ativos, para extrair esses princípios ativos. Para a gente extrair os princípios ativos que vão causar benefícios no nosso organismo, a gente precisa fazer o chá do cravo da Índia por decocção. O que é decocção? É pegar o cravo da Índia, botar em uma panela, botar para ferver no fogão, ferver por 5 a 10 minutos, tampar, bafar, esperar mais 10 minutos, depois coar e tomar o chá. Assim você vai retirar todos os benefícios aí das propriedades medicinais do cravo da Índia. Então lembre-se, cravo da Índia se faz por decocção. Já compartilha esse vídeo com quem não está fazendo esse chá direito, porque o chá de cravo da Índia é por decocção. E aproveita também para se inscrever na Jornada da Alquimia Medicinal das Plantas, onde eu estou dando 3 aulas gratuitas para você, mostrando que seus temperamentos, suas personalidades importam na hora de escolher a planta medicinal. E o acesso às aulas já está disponível, porque as aulas foram liberadas nos dias 8, 10 e 12 de julho. Então as 3 aulas já estão disponíveis. Aproveita que as aulas vão ficar liberadas só até amanhã, só até no domingo. Então você tem hoje e amanhã para maratonar essas 3 aulas gratuitas da Jornada da Alquimia Medicinal das Plantas. E para receber o acesso a essas aulas, basta entrar no site catrincursos.com.br, fazer a sua inscrição que ainda dá tempo. Você não pode perder essa oportunidade, porque lembre-se, eu ensino você a utilizar as plantas medicinais de forma correta e segura para cuidar da sua saúde e da saúde da sua família. Se você gostou desse vídeo, curte ele, compartilhe ele com seus amigos, mas não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho.